Para entendermos mais o que são ondas e suas propriedades, usaremos uma cuba de ondas e um reservatório de vidro com torneirinha para gotejar. As ondas são perturbações que se propagam sem que haja transporte de matéria, como podemos ver ao encostarmos o dedo na superfície da água. Haverá uma perturbação se propagando por meio de ondas circulares. Também podemos usar um reservatório de vidro com uma torneirinha para controlar o fluxo de gotejamento e, desta forma, ajustar a frequência das gotas caindo na superfície da água. Assim, podemos notar que quanto maior a frequência de queda das gotas, menor é o comprimento de onda para uma mesma velocidade de propagação destas ondas. Obrigado. 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 Obrigado.